Ah, meu bolo de morango tá pronto, que delícia! Juntamente com o meu cupcake de morango, e o meu sorvete de meta com chocolate, muito gostoso! Ai, hoje eu vou passar o dia todo assistindo Barbie e comendo bobageira, que delícia! Ninguém vai me atrapalhar, que gostoso! Ué, correio? Mas, nossa, correio numa segunda-feira? Que esquisito! Tá, eu... Correio veio e... Tá bom, deixa eu ver aqui! Olha, tem um papel! Será que é uma carta romântica? Ai, me chamando pra um encontro? Ou será que é um convite pra uma festa super rica, assim, chique demais? Ai, deixa eu ver o que que é! Vamos ver! Matrícula gratuita! Liza Gardini e... Não sei ler esse nome... Ué, espera! Mas esse símbolo é da escola mais rica que existe aqui na cidade! Tipo, tem até um shopping na frente dela, e... E todo mundo que frequenta lá é muito... Já sei o que que é! É verdade! Tinha acontecido um sorteio que eu tava vendo, e aí a pessoa sorteada ia poder ser matriculada gratuitamente por um ano nessa escola! Eu ganhei! Eu não acredito! Eu ganhei! Eu ganhei o sorteio! Que legal! Ai, eu preciso me arrumar! Eu acho que a minha roupa tá bem bonita pra ir pra escola, assim... Ah, eu sei que é uma escola de gente rica, mas ninguém deve se vestir como rico, né? Tipo, vestido e essas coisas... Ai, que legal! Já vou me arrumar e eu tô super animada! Nossa, essa escola é longe! Tomara que seja essa... Deixa eu ver... Ah, é o mesmo símbolo, então deve ser aqui mesmo! Nossa, que carro bonito! É um carro rosa! Que lindo! Nossa, eu nunca tinha visto um carro tão grande desse jeito! Ai, ai, tomara que eu esteja bonita pro meu primeiro dia de aula, né? Ai, você tem uma garota ali... Nossa, ela tá com um vestido de festa? Quem vende vestido de festa pra escola? Uau! Amarelo, vermelho! Olha esse tapete! Parece o tapete vermelho do Oscar! Que coisa linda! Tesouros? Nossa, quem deixaria essas coisas aqui? Papai, papai! É isso aí! É, então, é que eu tava aqui falando com você... Eu queria comprar minha terceira Lamborghini hoje! Lamborghini? Isso, isso! Lamborghini! Isso, a vermelha! Isso, a mais cara que tem! Isso aí! Obrigado, papai! De presente de aniversário! Ô, te amo! É nóis! Nossa, ele deve ter muito dinheiro! Cadê o pai dele, né? Eu acho... Vou ganhar uma terceira Lamborghini! Oi! Ô! Oi, eu sou a Laysa, muito prazer! Você é quem? É Laysa! Laysa Gardinha! Isso! Nunca ouvi falar, não, de todos os famosos que eu já vi passar por aqui! Famosos? Nunca ouvi falar de uma famosa Laysa Gardinha! Mas é que eu não sou famosa! E essa roupinha aí? É... A minha roupinha, que eu sempre uso! Rosa! De meirinha! Parece um pijama! Pijama? É, parecendo pijama! Uma blusa grande, assim! Ah, é um molesto! Ah, mas enfim, né? Enfim! Bom, eu não tô aqui pra falar de estilo ruim de ninguém! Estilo ruim? Eu tô aqui pra poder te dizer que... É... O que eu ia te dizer? Mas eu me perdi, cara! Eu me perdi! Tá, deixa eu me apresentar aí! Você é novo aqui na escola? Eu sou assim! Hoje é meu primeiro dia! Eu ganhei um sorteio! Eu tenho uma matrícula gratuita aqui, olha! Tá até com o meu nome! Ah! Você é do sorteio! Isso, exatamente! Nossa, você sabe do sorteio? Nossa, mas que papel grande! Parece que tem uma coberta! Olha, é o seguinte... É um certificado, né? É porque eu nunca vi um! Sempre o meu mordomo que pega pra mim essas coisas! Ah, o mordomo! Sabe como é que é? É, sabe como é que é? É, na verdade eu não sei como é, não! Bom, é o seguinte... Eu espero que você nem tope com o filho do dono aqui da escola! Filho do dono? Filho do diretor, né? Eu sou acostumada com pessoas serem dono das coisas! Sabe como é que é? Eu sou dono de tanta coisa que eu acho que pra mim tudo é dono! Você é dono de qualquer coisa? Seu pai trabalha com o quê? Desculpa! Ai, sabe? Eu sou muito intrometida! Ah, não! Mas é que você tava falando sobre carros, fiquei interessado! Ah, eu não ligo de falar sobre o meu pai trabalha... Meu pai, o nome dele é Dom Afonso III, né? Dom Afonso III... Isso, isso! Ele é da liagem dos Afonsos, entendeu? Ah, sim! Só que eu não tenho Afonso no meu nome não, eu sou por parte de mãe, né? É, mas... E aí... Se ele tá lá, esse, né? Isso! Meu pai, ele é dono de... Ele é dono de lojas de... 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 Que vendem carros... Ah, por isso que você ia ganhar uma loucura... Sabe todos os asfaltos na rua? Meu pai que faz, entendeu? O quê? Seu pai? É, isso aí... Aquele carro rosa lá na frente é seu? Não, 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 não! Aquele muquifo ali? Muquifo? Aquele muquifo! Não é meu nome? Ah, tá! E que eu achei ele tão chique! Bom, será que a gente tá na mesma turma? Meu pai também é fã de discoteca, ele tem umas 500 discotecas pelo país também! Sério? Discoteca? Isso, isso, né? Meu Deus! Esse aqui é o refeitório? É! Nossa! Ah, eu acho aqui bem barraco caído, sabe? Aqui é bem... Mas tem até taça! Vocês têm vários talheres! Ah, essa taça aqui é bem barata! Nossa! Olha só esses lanches! Como assim? Na minha antiga escola só tinha, tipo, batata frita e pão duro! Era a única coisa! Batata frita? É! Nossa! Que burquinho! Mas, ó! Não precisa se preocupar não, porque aqui só tem coisa boa, entendeu? Só que assim, coisa bem boa e barata, né? Você acredita que que tá vendendo caviar? Caviar? Caviar! Caviar é a coisa mais barata do mundo! Eu tava vendendo! Meu Deus, eu nunca comi caviar, na verdade! De graça! Uh! De graça! Tudo que é de graça é ruim! Tudo que é de graça é ruim! Então, gente, o vlog de hoje vai começar! E olha, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like pra gente bater o recorde de 20 milhões de inscritos, tá bom? E é isso! Eu vou guardar aqui a câmera e eu já volto com vocês! É! Ela fica... É só uma youtuberzinha aí que fica se achando só porque tem milhões de seguidores! Ah, e aí está o Afonso! Ah, essa não tem Afonso, né? Não, é meu Afonso, não tá no meu nome! Ai, vou te falar! Oi, muito prazer! Eu sou a Laysa, eu sou a ganhadora do sorteio e hoje é meu primeiro dia aqui de uma círculo gratuita! Ah, oi Laysa! Gratuita! Ah, é verdade! É! Prazer! Eu sou a Pimpolha, a renomada Pimpolha, sabe? Onde tem que quando você tá mesmo, Pimpolha? Ah, 20 milhões e 999 mil, por quê? 20 milhões? Meu Deus! O meu pai, o meu papai... Onde é que você viu a Nápio no break lá fora? Aquele o quê? Aquele carro rosa é seu! É um dos meus carros, sim! Um dos meus carros! É a coisa mais linda que eu já vi! Você vai ver só na borbina minha que vai chegar aí! Mas aí, você tá com 20 milhão? Meu pai comprou 40 pra mim! 40 milhão? Ah, ele comprou? Eu conquistei o meu, que pena! Ah, mas aqui quem pode, pode! Aqui quem pode, compra, né? Eu tô falando isso porque a minha mãe é a maior rival do seu pai, né? Que a minha loja de carros é bem melhor que a sua! Você também tem uma loja de carros? É uma herdeira, na verdade! Ah, eu não te falei não, né? Que legal! Tá na empresa de petróleo, de petróleo, essas coisas? Ah, não sei! Meu pai tem três! Três? Meu pai tem cinco! Cinco? Ah, tá falando a mais do que o meu só pra poder... Meu Deus, que me chamou! Ah, peraí, peraí! Não, James, eu não quero aquele helicóptero! Eu já falei que eu quero um avião turbinado! Ah, eu não posso descoçar, né? Olha como é que ele tirou o carro do Kifo daqui e falou de helicóptero! Meu Deus, as salas têm notebook! Saulo, as nossas salas já foram melhores, hein? Nossa senhora! O quê? Olha esse notebook em minha boca dele! Olha aqui! Então, essa cadeira é super desconfortável! Que pobreza! Escola pobre! Que pobreza, miserável! Você tá jogando dinheiro? Ah, é! Toma aqui o seu... Ah, obrigada! Mas, gente, eu não posso pagar pelos esses notebooks! Eu não posso usar! Então, eu não posso pagar! Os notebooks é da escola, você ganha uma bolsa, então é seu! O quê? A escola da notebook? Ela veio gratuito, entendeu? É, eu sei! Fala, poxa, ele é pobre! Ó, que é isso? Não, o quê? Eu não falei nada disso! É, eu só... É, um minuto! Calma aí, um minuto, rapidinho! Espera só um minutinho aqui! O quê? A gente já faz isso aqui porque vai dar muitos likes na minha conta, assim, sabe? Obrigada! Que algadar é essa? Quem tá falando nessa altura? Meu Deus, quem é? Quem tá passando pela falta de educação? Oi, eu sou a Loísa Gardinha, sou a ganhadora do sorteio e eu tenho matrícula gratuita! Meu Deus, então é você? É! Oi, quem é você? Eu sou o filho do diretor. Minha família praticamente sustenta essa escola. Você é o filho do diretor? É, na verdade, não. Acho que não sustenta... Que ventinha é essa? Ah, é a minha roupinha rosa, eu sempre uso ela. Não acho adequado pra uma escola, você não acha, não? Você deve concordar comigo, no mínimo. Só porque ela é moletom? Ah, sim! Ela parece um pijama, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei pro meu pai que era a péssima ideia trazer esse tipo de gente pra cá. Obviamente vai caçar confusão ou vai querer roubar alguma coisa. O quê? Não, eu não vou roubar nada... Meu Deus. Eu não vou roubar nada e... Não, eu vim aqui pra estudar e eu sei que o ensino daqui é ótimo e eu não vou roubar nada. Ah, pelo menos é uma boa oportunidade pra ver se vira alguma coisa. Olha, eu vou te provar que eu não sou assim, tá? E eu tenho certeza que até o final do ano você vai mudar sua opinião e vai ser meu amigo. Ah, você poderia ser um pouquinho melhor do que aquela outra lá que... Vou te contar. O que que ela tá fazendo? Ela era pobre e agora a internet proporcionou alguma coisa pra ela e agora tem que coberta. Essa aí é pior ainda. Eu tô ouvindo vozes, perdão. Ela tem 20 milhões de seguidores. Uau! Olha lá, pipola, quando é que você quer que eu jogue o dinheiro pra cima? Agora, agora, Saulo, agora! Uau, dinheiro! Ai, muitos likes, muitos likes! Obrigado, fãs! Ai, meus amores, eu amo vocês, vocês sabem, né? Vamos ganhar uma multa bem grandinha pra ela pegar o agajado que tá fazendo assalto. Ah, mas você não tem muito... Ô, filho de papai, fica quieto aí. A multa é de quantos? O quê? A multa é de... Você compra a escola, é isso mesmo? Eu posso comprar essa sua escola aqui. Pode falar de educação. Então... Gente, calma, olha. Não precisa ficar discutindo sobre, tipo, vocês todos são muito ricos, então são iguais. É pedido de pobre, porque eu doente, calma. Eles são mais pobres que eu. Você tem mais dinheiro que eles? Atchim! 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 Vê se eu preciso jogar dinheiro na cara dos outros pra jogar na cara e você é uma brega tão pobre. Ah, é Laysa, né? Eu achei que eles... Desculpa, desculpa por ter ajuda desse jeito, eu posso andar com você no recreio? Não. Pera aí. Eu compro a minha vaga. Ah, e te dizer, ô Laysa, infelizmente você não tem acesso ao segundo andar, tá bom? Só pra ver caso ninguém te encontre lá. Amiga. Segundo andar? Eu sei que você não falou. Não sei se os dois têm direito. Mas por que eu não tenho direito? Comprar o meu direito. Ah, pode sim. O que tá aí lá? Ó, é Laysa. Não, você não vai ouvir. Eu sei que você não tá acostumada com tanta tecnologia, tanta riqueza assim. Provavelmente você não sabe usar aqueles computadores, então toma aqui. Isso era da era dos incas e maias, tá? Mas eu tenho um computador na minha casa. Ai meu Deus, ela tá delirando, tadinha. O que é isso? Salmo, ela tá com muita reprise. Eu acho que você tá perdendo um pouco a linha. Sabe por quê? Ela é pobre. Gente, acabei de fazer uma doação pra uma pobre aqui. O quê? Ela é Laysa. Pimpolha, pimpolha, pimpolha. Gente, não. Para com isso agora. Você tem que aprender a tratar os pobres como pessoas normais. Pessoal, perdão. Olha, a lei de hoje. Fala aí, Saulo, deixa eu filmar você. Trata os pobres como o quê? Se eu aparecer nesse vídeo brega aí, você vai levar um processo bem dos grandes, viu? Ah, fala com a minha mão aqui e fala. Ah, é, até que vocês são engraçados, sabia? Eu vou ter um acesso dessa escola, que eu não aguento essa gente. Não creio que Deus faz. Olha aqui, minha filha, você não pode ir pro segundo andar, entendeu? Lá é só pra ele. Isso, se você subir lá... O que que tem lá? Se você quiser subir na verdade, vai ser isso. Ah, vai ser isso. Ah, não, mas... Não, eu não quero ser expulsa. Mas fala quando eu subir, ela sobe. Eu tenho acesso. Eu processava por 3 milhões. Não, eu não quero ser expulsa. 3 milhões de dinheiro do pão? Quanto você tem na conta? Qual é o máximo dinheiro que você tem na conta? Eu tenho 100 reais, 100 reais eu tenho. E você? É bastante, não é? É, 100 reais é bom pra tirar sujeira do dente, assim, com a nota de cima. Sujeira do dinheiro? Quê? Mas, ô, Piponho, quanto você tem na conta de dinheiro, vai? É, 5 milhões, 899 milhões. Meu Deus. Então você vai processá-la por 6 bilhões. Que aí você vai tirar todo o dinheiro dela e ela fica sem dinheiro, tá bom? Não, como assim, gente? Parabéns, Piponho, você tá palida agora. Ela vai sofrer as consequências por ter subido lá sem motivo nenhum. E você? Quem ganhou uma coisa num sorteio, se você subir, acho que não vai sobrar nada. Ela, pelo menos, tem que pagar alguma coisa pra não sobrar. Mas, peraí. Gente, vocês perceberam que eu não tenho nenhum celular ainda? Toma de presente pra você. Nossa, dois celulares? Que isso, né? Minha câmera e minha hanglight também. Nossa. E agora porta pra mostrar pros outros pobres. Como você é humilde, né? Eu posso fazer mídia e ficar famosa igual você? Então, rápido, meu amor. Tem uma coisa chamada... Tem uma coisa chamada internet. Eu não sei se você conhece. Gente, peraí. Isso aqui tá aparecendo doação. Eu não tô precisando de doação, não, viu? Ela quer mais, gente. O quê? Não. Eu não tô precisando. Mas você não é concursado? Concursado precisa. Eu não tô precisando, não. Ó, você para que eu não tô fazendo concurso ainda. Eu tô na escola. Eu peguei o dinheiro do trono. Ah, tá. Eu não acredito que eu tô mostrando essa loja toda. Olha, você é amigo deles, então você se encaixa. Desde quando? Desde quando? Vocês não são amigos? Um dia eu compro essa amizade. Ah, sim. A mãe do Saulo me paga pra ser amiga dele, assim. Eu sou. Mas ela não me pagou ainda, então talvez eu não sou. Ela te pagou? Deixa eu renovar o contrato. Tá. Mais um ano de amizade. Tá. Eu vou no banheiro um pouco pra eu respirar ar puro, sabe? De pobre. Você quer mais notas de dinheiro? Não, não precisa. Tá bom. Eu não preciso doação, viu? Muito obrigada. Meu Deus. Essa escola é de maluco. Eles tão fazendo doação pra mim. Eu não tô tão pobre desse jeito. Claro que, né? Isso aqui tudo é muito bom. Mas eu não preciso de... Na verdade, eu preciso, sim. Mas desse jeito, dessa humilhação... Ai, eu preciso dar um jeito no meu fome. É um lanche pra me recuperar um pouco daquela escola maluca. Eu tô com fome. Eu não comi nada lá. Só servia caviar e era tipo 50 reais. Ai, meu Deus. Onde você viu? Como que eu vou conseguir sobreviver naquela escola? Eu não tenho dinheiro. Será que eu vou precisar trabalhar? Isso que eu ganhei bolsa. E eu vou precisar trabalhar pra comer na escola. Ai, que coisa. Ai, mas eu tô doida pra comer um Chicken Junior. Ai, nossa. Bom dia. Seja muito... Seja muito bem-vinda. Oi. Ai, você trocou de caixa? É que você foi mais educada, sabe? Bom dia. O que você deseja? Eu quero um hambúrguer de frango e uma creepycola, sabe? Uhum, uhum. Nossa, você... Tá bom. Você leva pra mim? Tá bom. Aham, já te sirvo. Obrigado. Tá. Obrigada. Gente, eu acho que eu conheço aquele garoto. Ele parecia muito o menino da escola. Ai, como que era o nome dele? Eu acho que era Gui. Alguma coisa assim. É, eu acho que era Gui. Mas ele é filho do diretor. E ele falou que era super rico. E que não sei o quê. Queria até fazer uma doação pra mim. E agora tá trabalhando no McDonald's. Que coisa estranha. Então tá, né? Vou esperar ele me servir. Ai, você me paga de fazer o laço. Ai, eu acho que... Aqui tá seu longe. Ah... Muito... Tá tudo bem, moço? Tá sim. Posso te fazer uma pergunta sem querer ser muito inconveniente, sabe? É... Você parece... É... Nossa. Você vai derrubar o meu lanche aí embaixo. Não, não. Tá tranquilo. Pode, pode curar. É que você parece muito uma pessoa que eu conheço. Ai, caiu. Você derrubou o meu lanche? Desculpa. Parece? Não. Jamais. Não. É os seus olhos verdes, sabe? A sua voz, assim... Fala assim. Eu tenho pobre. Fala isso. Fala, só pra eu... Eu amo pobre. Ah, então não sei se é ele mesmo. Acho que ele nunca falaria isso. Eu tenho pobre. Ah, o que foi? Hum... Você quer tirar uma foto comigo? Pra eu postar nos meus stories? Não, 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 não. Ai, você descobriu, tá? Você sabe que... Eu sabia que era você! Você é o Gui, não é? O filho do diretor. É, isso mesmo. E por que você tá trabalhando aqui? Você não é rico, multimilionário? E... Queria fazer uma doação pra mim? E você trabalha? É... É... É porque... Tô tendo problemas familiares, sabe? E aí eu tô precisando ter meu próprio dinheiro. E aí eu tô vindo... Ah, deixa eu... Já volto. Quando eu entro, não fica com essa roupa pra frente de você, não. Essa roupa? Ah, então agora ele vai colocar aquela roupa de rico só pra falar... Ai, eu tava só brincando com você, pobre. É a cara dele fazer isso. Ué. Oi. Que roupa é essa? Minha... Roupa casual. Ah, essa roupa casual. Mas e aquele relógio de ouro, aquelas correntes, aquela gravata e tudo mais? Aquilo é pra... Eu uso só na escola, porque... Meio que eu tinha um monte. Agora eu só tenho um, então eu tenho que preservar, né? Ah... Espera. O seu pai tá... Falindo? Não, não. Não fala essa palavra. Ah, desculpa. Tá ficando pro problema. Ah, sim. Eu nunca falei. Então é bom, fazendo por problemas. Ok, entendi. Ah... Mas olha, não se preocupa. Não é vergonhoso você trabalhar no McDonald's. Não é não. É só uma ameaça. Não é só porque você veio me servir aqui na minha mesa enquanto eu estava sentado esperando. Não tem nada a ver. Nada. Péssimo. Tá. Mas enfim, eu só tenho um pedido pra você. Por favor. Tá bom, pode fazer um pedido. Não. Que estranho, né? Você fazendo um pedido sendo que você... Eu não tô com ninguém na escola, não. Você tá jurando. Eu tava com a minha vida. Eu tô ferrada. Eu não queria... Não, calma. Gui, né? Eu falei realmente com muitos problemas pessoais. Eu sei. Tá. Eu não sei o que fazer. Eu só tô querendo ajudar. Não, calma. Ai, meu Deus. Eu vou chorar também. Calma, olha só. Isso vai ser nosso segredo, tá? Eu não vou contar pra ninguém. Não se preocupa. Sério? Sério. Mesmo depois de eu ter escorraçado a sua cara? Mesmo depois de você ter me escorraçado. Uhum. Tá falado que você é muito pobre, muito pobre. É. E quase fazer uma doação pra mim. E jogar bastante dinheiro na minha cara. É... Mas olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou falar pra ninguém, tá? Já que você tá querendo me ajudar, eu vou te dar uma coisa muito especial, tá? Uma coisa muito especial? Uhum. Ah... Olha, eu sei que você tá passando por problemas, então não precisa se preocupar comigo. Eu não tô... É, você deve ter passado a vida inteira, né? Nossa, mas nem assim você se controla, né? Ah, desculpa. Eu fui rude? Eu não sei. Ah, não. Não, não. Tá tudo bem. E eu tenho que poupar aquela roupa, por isso que eu estou com essa aqui. Ah, entendi. Tá, olha que a gente pode conversar amanhã na escola, tá? A gente resolve isso. E fica... É, na escola. Por quê? Não, vai ser ótimo. Você vai falar comigo na escola, não vai? É. Então, tá bom. Eu acho bom. Tchau, Gui. Tchau. Nossa, que coisa estranha. Então, isso quer dizer que o filho do bilionário, quer dizer que era bilionário, agora tá falindo e tá trabalhando no McDonald's. Ah, eu acho que ele veio trabalhar aqui porque deve ser o único lugar que aqueles ricos não vêm. E ninguém pode saber disso na escola. Ai, meu Deus, eu tenho um segredo pra guardar. Eu não sei guardar segredo. Ai, esse carro um dia ainda vai ser meu. Que coisa mais linda, viu? Ai, ai. Mais um dia. Tchau. 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 O que eu vou fazer? Tchau. Tem que ela comprou todas as maquiagens do mundo e... Ah, oi. Oi. Não tô atrapalhando o seu vídeo, não, né? Ah, claro que não. É só um pouquinho, na verdade. Vai um pouco mais pra lá, vai. Ah, tá... Eu não precisa... É... Acho que não tem mais como usar essa, né? Tudo bem. Eu vou usar aqui, tá? Ai... Tá, deixa eu ver o que que é... Meu Deus, é um vestido... Não, não, eu não posso ficar com esse vestido. Ah, mas eu posso sim, ele é tão bonito, né? Será que vai servir? Ai, que coisa lenta, eu não acredito. É vermelho. Eu só tinha o rosa, mas ele tava bem rasgado, né? Esse aqui tá bem mais bonito. Ai, que vergonha. Não, eles vão me ver e vão perguntar. Será que eles vão achar que eu roubei esse vestido? Do jeito que eles ficam falando que eu sou pobre, que eu não tinha dinheiro pra nada? Ai, tá bom, tomara que ela não esteja ali. Então, pessoal, deixei muitos likes e... Ai, você tá atrapalhando, eu já falei. Desculpa, eu só queria me olhar um pouco no espelho pra ver. Não, você quer olhar no espelho? Deixa eu tirar minha câmera, pode olhar nesse espelho aqui, não tem problema não. Você vai tirar sua câmera? Claro, você quer que eu limpe o chão que você passa? Limpar o chão? Mas... Quer massagem? Massagem? Não, não, não precisa. A sua frente tá no olho, deixa eu tirar aqui. Não, não se preocupa. Nossa, o vestido faz tanta diferença. Como é que você tá com esse... Amiga, você acha que ficou bom? Sim, a partir de hoje a gente é Melhoras Amigas. Melhoras Amigas? Não gostar de um bom intervalo, tudo mais. Eu achei que você não gostava de buscar você também. Ah, entendi. É que foi o Gui que me deu esse vestido. Ele acabou de me entregar, aliás. Ah, o Gui. É... É, foi o Gui que... Que lindo. É, foi... Isso. É esse vestido. É. Isso, foi o Gui que me deu. O Gui? É, ele acabou de me entregar. Impossível. Impossível. Você quer que eu vá lá perguntar pra ele agora, na sua frente? Eu vou. Por favor, vou fora. Eu duvido o que ele vai fazer. Ai, que sorte. Não, não falei nada demais, não. Deixa eu parar com esse negócio feio aí. Oi. Que negócio feio o quê? O que é que é isso aqui? Ah, ficou muito bom. Você gostou. É, sabe que foi você que deu esse vestido pra eu. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como assim? O que é? Nossa, pobre. Tá conversando de rir. É, foi o Gui que me deu de presente. Não, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Não pode. Que? Você é que deu pra ela de presente? Pode, não pode. Nossa, eu falei que eu era a sua melhor amiga. Não, calma aí, meu. Eu não sabia que você estava precisando de esmola. Você não falou? Ai, meu rosto não precisa disso. Foi o Gui que me deu. E não foi esmola, né, Gui? Eu não fui na escola, não. E desde que vocês são amiguinhos? Desde que você faz caridade. É. Como você? Cadê você, esclarecendo ela igual a todos os dias? Faz coxa. Qualquer coisa é que viu o negócio de fazer. Olha, olha, tá tudo bem. Eu vou tirar esse vestido e eu não vou mais fazer. Pronto, fotografia. Vou mandar pra Mica. Quem é Mica? Nossa, eu acho que se a Mica ver isso aqui... Quem é Mica? Enviado. Enviado. Quem é Mica? Por que ela tá vendo a minha foto? A Mica é a garota mais rica dessa escola aqui. Ela nunca tá aqui na escola porque ela tá sempre em Paris. Em Paris? De vez em quando eu vou lá também. Mas é porque eu gosto de vir aqui na escola. A Mica é seu namorado, Gui? Para cobertar. Não, não. Longe disso. Bem longe disso, na verdade. Então, qual que é o problema? É, o Gui... Vai, vai. Dá licença, senão eu vou processar os 6x8 por falta de privacidade. Vai. Processa. Ai, galera, olha esses caras aqui. Tamo junto. É nóis. Deixa o like aí. Tamo junto. Por favor, vai lá. Eu quero. É porque você mandou... Ah, claro. Parabéns. Você mandou. Fala, vem ver meu jetinho novo. Ah, é Mica, então. Então, quem é Mica, Gui? Eu nunca vi ela. É, eu acho que você não vai gostar nada de conhecer ela. Por quê? Se você não conhecer eu ou eles ali, ela não vai ser nada legal. Ela é pior do que vocês três? Mica, esse vestido foi confeccionado para ela, só que ela não... O quê? E eu meio que dei de presente. O povo, você me deu um vestido dessa Mica, mas o que que... A Mica, ela é minha irmã, que eu detesto e ela me odeia também. Pera, ela é sua minha irmã? Uhum. E aí meus problemas meio que de família estão vindo tudo a partir da separação, da divisão de bens e tudo mais. E ela tem advogado muito bom e tal, e tá roubando tudo, tá ficando com muita parte da minha irmã. Pera, então você tá... Quer dizer, aquela palavra começa com falindo, sabe? Rana, desculpa, desculpa. Mica, não fale, passa por problemas. Isso, passa por problemas. É por conta que a sua irmã caça o seu dinheiro que era pra ser... É isso? E aí tem essa questão de famílias diferentes, advogados, dinheiro... Então quer dizer que se ela me ver com esse vestido daqui, ela vai arrancar fora? Pode ser? Que coisa boa! Imagina lá, se ela fizer isso, ela vai estar feliz com os conceitos da escola. Então ela vai levar uma multa que ela deve ter dinheiro pra pagar. Tá, eu tô assistindo o dinheiro de pobre. Deve ter que me perder energia. Mate! Você é mais pobre daqui, nem devia estar aqui. Mais pobre, mais pobre. Eu sou mais frio que você, ô. Você não acabarei? Já. Tchau ou não? Entendi. É, a gente já acabou. Eu já sei que a Mica é a minha irmã do Gui e... Já acabou. Você sabe que pobreza é igual a doença se ficar perto? Você fica pobre também. É, pega. Olha, eu não sou um raço que transmite doença, tá bom? Calma aí, toma aqui pra você... Deixa eu comprar a sua experiência aqui. Ai, pare! Olha, é o seguinte. Se você quer ficar rico, você tem que andar com gente rica. Águia anda com águia. Eu percebi mesmo que vocês estão perdendo respeito por mim só porque eu estou perto dela. Exatamente. Não, só de você falar com ela já acabou, arrependo. Exatamente. Nossa, vou até contar pra gente. Tá, olha só. Eu vou pra sala, tá? E a gente se encontra depois. Tchau, Gui. Obrigada pelo presente. Pra mudar de sala. Meu Deus, eu não quero conhecer essa Mica, não. Ai, meu Deus. Tô com medo. E se ela arrancar meu vestido e... Não, ela não vai fazer isso, né? Eu, amiga, juro. Tem uma pobre aqui na escola. Ela tá arranjando vestido. Sério, Mica. Você não vai nem... Ai, meu Deus. Acabou com a minha vida. Gui, por que você tá escondido aí? O Gui não está. Gui, você... Eu tô vendo você. Sai daí. Ah, é... É porque se minha irmã aparecer, eu não tô aí. Tá bom? Ah, você tá com medo. Tô me deixando com mais medo. Parece que vocês estão com muito medinho da senhorita Mica. Espera só ela até chegar meu bolso com esse vestido. Na última vez, você faz o espulso por ela. Você lembra, não? Como é que é? Na última vez, ela te ameaçou ser expulso, lembra, não? Ela ameaçou me expulsar e, ao mesmo tempo, ela também te deu um puxão de orelha. Porque você tava se misturando com gente pobre. Ó, eu... Para, ela não é pobre, ela é humilde, desempregada e não tem muitas condições. Ah, é? Quem que é desempregado, né? É, não, ela é legal. Você tem que até admirar essa sua atitude, Gui. Você trata pessoas pobres como pessoas normais. Isso é muito legal da sua parte. Você devia fazer a mesma coisa, sabe? É, eu... Você é muito mal educado. Eu posso aprender a fazer isso, mas no futuro bem distante, que eu tô aqui, mas bem velhinho. O Gui, o Saúl é amigo da Mica também? Médio, é porque ela não gosta muito dele também, não. Ah, então a gente tá no mesmo barco, por que você tá querendo que ela chegue logo aqui? Eu e ela, a gente tá se resolvendo, beleza? De vez em quando, às vezes, a gente tem uma queda de briga, sabe? Não, não, você tá pensando, eu falei errado, me pronunciei errado. A gente tem brigas porque... Ah, uma trégua, você diz. Ah, é, a gente tem uma briga, entendeu? Uma rixa entre eu e ela. Aham, sim. Porque eu falo, ah, meu, já tá mais cara que o seu. Ela fala, não, meu, que é? Aí eu falo, não, meu, que é? Não, meu, que é? Fica nessa insinitamente, entendeu? Que briga de rixos. Não, mas eu tô doidinho pra ela chegar aqui. Eu tô doidinho pra ela chegar aqui, puxar o dedo. Ela não vai vir, né, Gui? Ela tá viajando, ou seja, mesmo que ela vai deixar de ficar em Paris pra vir ver porque eu tô usando o vestido dela. Ah, mas ela velha. Vai, onde é que tá essa garota? Ela tá logo ali, amiga, sério, eu acabo com ela, arranca aquele vestido dela, puxa o dedo dela. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Não, não, não. Então me explica agora, o que que é isso? Oi, eu acho que é onde quem apresentou. Porque a minha deldade de vestido está nessa coisa horrorosa. Peraí, peraí, deixa eu filmar. Calma, calma. Lá vai influência. Aí, Mica. Ele tá se envolvendo com o pobre de novo. De novo? Eu te perguntei. De novo, eu nunca me envolvi com o pobre. Ué. Quer dizer... Agora me explica como que ela tá com o meu vestido. Mica... Oi, Mania, quanto tempo. Você sabia que só existe três no mundo? E eu comprei os três, inclusive estou usando um agora. É um dos meus vestidos favoritos e você sabe muito bem. Eu não sabia, foi... É que o Gui me deu de presente e ele falou que você não usava. Eu tenho um de ouro, um azul e um vermelho. Isso, pessoal. Vai curtir igual a ele pra ela subir. Cadê o meu vestido exclusivo vermelho? Que isso? Nossa. É, só pra ela usar depois. Calma, calma. Você aproveitou que eu deixei ele e foi entregar pra outra pessoa? É isso que você faz com os meus vestidos? Primeiramente. Como é que foi ver as paredes? Foi legal. É, né? Foi ótimo. Até eu cumprir quem fez isso. Olha aqui. Você não pode brigar na escola. O Gui falou que se você brigar comigo, você vai levar uma advertência e você pode ser expulsa. E eu ligo. Gui? Eu achei que ela ligaria. Eu? Não. Ligo. Eu só quero o meu vestido. Eu vou arrancar isso. Não, você não vai. Eu não deixava. Ela ficou quieta. Não, eu não deixava. Como era? Você falou que o vestido era feio, que não te servia e jogou lá no nosso contato. Eu falei que são três exclusivos do mundo. Por que eu ia achar isso feio, Guilherme? É mentira, só porque você tá usando agora. Ah, mas eu posso... Mentira. É que eu gostei tanto dele. Eu falei do meu outro vestido vermelho, que era horroroso. Puxa o cabelo dela. Não sabe a diferença de vestido... Puxa o cabelo dela. Não, não puxa, não. Eu não puxei, não. Eu não puxei, não. Eu não puxei, não. Não, não tira, não. Você vai me devolver. Não vai, não. Não vou, não vou. Não, fica longe de mim. Fica longe de mim. Você vai me devolver, meu vestido. Não, sai daqui. Vem aqui. Você não vai ver. Sai daqui, solta, meu vestido. Você tá sendo o quê? Sai daqui, solta. Não, não, não. Ai, para, tem duas. Que que é isso? Não, que me solta. Eu tô tirando o atendimento pro vídeo. Ai, vou nem precisar achar. Que isso? Vocês não se separam. Ela que conversou. Ela falou que vai ficar com vestido. Não vai coisa nenhuma. Ai, gente. Vai me esforar. Vai, 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 vai. Agora eu vou jogar o dinheiro. Dire... Ai. Diretor. Eu filmo essa parte também, Saulo. Dica aqui. E Liza, né? É, sim. Diretor. Vocês dois também estão aqui nessa briga também? Filma, Liza. Como é que dois? Tavam gravando. Aquela ali que tá filmando. Eu não, não tô gravando nada, não tava gravando nada, tô falando com minha mãe. Se jogar crime, ó, pera, se jogar dinheiro for crime, me prenda por ser feliz. É, é... Na verdade, diretor, foi a Mika que começou. Foi a Mika que começou, ela queria tirar o meu vestido. Eu ingressei. Foi a Liza que começou, Liza. Não, não foi, foi a Mika que... Foi a Liza, foi a Liza. Ela roubou o meu vestido. Não roubei, o que é que me deu? Chega! Eu roubo a Liza da nossa escola e você tá fazendo isso. Vocês duas pra sala. Minha sala. Dois, Ritor. Bom, agora. Tá bom. Você aqui. O que é que eu tenho a ver? Vou cortar com você depois. O que é que eu tenho a ver? Gente, agora nesse grupo. Saulo, olha o tempo de seguir no que você fez. Eu fiz, você ficou tentando arrancar o meu vestido. O que é que eu tenho a ficar com ele? Ele foi o presente meu. Ai, mas foi o que que ele deu? Que não era seu. Você foi pôr no seu robô. Mas eu não sabia. Você é madrãozinho. Que ladrão, minha filha. Tudo que é seu é meu, é seu. Não é, não. Você não casa com ninguém, hein? A gente é meio irmão. Você não tem tanto direito assim sobre as minhas coisas. Ai, mas... Sua filha, você tá rica. Esqueça, por favor, os dois que estão aí fora vão poder... Ah, tá. Sobe daqui, né? Nossa, você começou com foqueiras, viu? Não tem... Vai fechar a sua cabaneira, fica em pé, tranquilo. Escola pública, gente. Lodo, por favor. Ei, escola pública também é escola normal. Isso não é prejudicado. O que agora você vai falar isso? Desculpa. Gente, acho melhor a gente ficar quieto. Ele tá bem bravo. Tem um enxerido e uma... O influencer é que é trefe na janela. E eles não saem. Saem. Olha, papai, a toda culpa disso aqui é do Gui. Foi ele que fez isso. Bom, voltou antes, né, Mica? Por quê? Ah, por quê? Já pegou um bom dinheiro, já pegou um bom dinheiro meu pra viajar, ficar umas semanas fora. Já pegou uma verba muito grande, mais que o necessário. É claro. Eu estava numa férias incrível. Você então... Que era? Incrível, incrível, né? Você não fez uma reunião comigo, pegou um dinheiro assim, elevado, né? Ah, maninho. Quase faliu a empresa inteira. Ela não sabia. Peraí, peraí, peraí. A gente... A gente tá falindo? A gente tá falindo? Esses dois não tá aqui não, né? Dê atenção aos dois. Agora. Salve. Eles estão falindo, pessoal. Me segue essa live da bombástica. Meu Deus. Gente, que pobreza. Pai. Pai, como assim a gente tá falindo? Eu tenho que trancar, Jarela, da próxima vez. Que não é possível. Que? Como que a gente tá falindo? Como assim? Ah, você mesmo pegou uma verba assim, sem minha permissão. Muito. As suas viagens custam cada uma, milhões, né? Você não conversou comigo. Você não falou comigo. Só pegou e... Pegou meu cartão e... Vazou pra lá. Isso é por isso que ela queria o vestido. Que você é, Laysa? Eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou chamar seus pais. O quê? Você chamou meus pais por isso, mas por quê? É. Tem que chamar os pais da amiga, velho. As duas. Ah, ela também brigou. Ela também fez o pronúncio. Ela também gritou. Ela falou alto. Então, de qualquer jeito, as duas daqui vão fazer atenção. Mas se ela não fizesse nada, dá pra ficar com a cara rasgada lá no chão. É, eu tava só me defendendo, né? Não chamaram... Não chamaram eu. Só sei os berros de vocês daqui. Ah, desculpa. Eu tenho a história inteira escutaram o berro de vocês. Mas por favor, não chamam os meus pais. E eu vou continuar com a bolsa. Detenção, vou ficar uma semana lá. E também o pai... Seus pais eu vou chamar. Ok? Tá, mas eu vou continuar com a bolsa, né? Eu vou continuar escutando aqui, né? A bolsa dela vai continuar. Eu vou pensar. Vai pensar? O que você eu vou pensar no seu caso? É, vai pensar. É quase não. Você, detenção, durante uma semana. Vocês duas. Ok? Ok. E você, viagem... Uma viagem, durante um ano. Sem viagem. Nossa, uma viagem. Não, não viagem. Sem viagem. Tá bom, até o nosso dinheiro voltar ao normal. Tá bom. Mas você também, tá aqui. É o quê? Eu tô morrendo. Eu não tenho nada a ver, é capaz. Só que eu não viajo, não deixo ninguém morrer. Ai, eu não tenho culpa. Tá proibido, viagem. Ah, tudo mais que puder agora. Ai, eu não tenho culpa, entendeu? Tá, a gente vai ficar aqui, então. Detenção, vamos, 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 vamos. Zua, agora. Agora você tá falindo, né? Uma longe da outra. E também não quero esse papo mais aqui, ok? Ai, tá bom, tá meio inconformada mesmo. Se eu escutar, se eu escutar isso de novo, sai na sua boca, ou de qualquer outra dessa escola aqui, posso entender a minha filha. Detenção um mês. Tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo. Seu braço, vá, vá daqui. Senão você vai levar a detenção. Então para que eu não perca a minha bolsa. Eu tô cansada de ficar aqui, eu não aguento mais. Eu tô agoniada, tô ansiosa, agora eu sei o que vai acontecer. Você não para de chorar, não? Quem devia estar chorando é você, foi você que foi expulsa. Seus pais chegaram. Meus pais chegaram? Ai, meu Deus. Eles estão muito bravos. Ai, nossa, devem estar falando sobre sua expulsão. Espulsão. Calma aí, quer dizer, calma aí, não vai ser expulsão, não. Tá bom, ali vem. Que fê, espiola. Eu não entendi o que você acabou de falar, amor. Você podia repetir, por favor, pra mim? É isso mesmo, a gente gostaria de ver. É, mas sobre a escola que nós adquirimos, né? E a gente também tá querendo saber o que que aconteceu aqui. Chamou a gente pela nossa filha, alguma coisa assim, né? Era dos trabalhos, é? Pera, foi vocês que compraram a escola? Sim, exatamente. Como assim vocês compraram a escola? Oi, filha. Opa. Muito bem, meu amor. Que roupa é essa? Como assim vocês compraram a escola? Olá, minha belíssima filha. Está de veras bonita aqui nesse lindo vestido. Bom, estamos aqui para lhe dizer que... Nós somos... Ah, é muito enrolado. É. A gente escondeu isso de você porque a gente queria que você crescesse com humildade e amor no coração, sabe? O quê? Vocês deixaram eu ser pobre a vida inteira? Sim, porque aí desse jeito você aprenderia o valor do dinheiro. E da amizade. Sim, da amizade, o valor do dinheiro. E por isso que a gente te deu uma bolsa, para você poder vir aqui e aí para a gente poder ver se a escola era uma ótima opção para seus estudos. É, e se a bolsa não ia te corromper, sabe? Você ficar muito riquinha, metida, mas pelo jeito eu não. Então, a gente, quer dizer, nós sempre fomos ricos e vocês compraram essa escola e... Pera aí, é por isso que o pai do Gui estava falindo e aí vocês compraram a escola porque eles precisavam vender. Oh, meu Deus! Eu não sou mais forte. Eu não vou precisar trabalhar mais no McDonald's, que legal! É verdade, Gui! O quê? Você trabalha no McDonald's? Ah, é... Ai, Jesus. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Meu Deus! Tá, mas eu preciso pedir uma coisa para vocês. Não expulsem a Mika e o Gui. Eu sei que vocês são... Não expulsem a Mika e o Gui? É, não expulsem eles. Porque eles... Eles são mimados e riquinhas e eles foram chatos, mas... Até que o Gui foi legal comigo e a Mika não me conhecia. Né, Mika? Bom, nesse caso, todo mundo tem margem para erro, né? Todo mundo pode errar e ser perdoado. Estamos... Vocês estão perdoados. Isso aí. Ih, que legal! Ih, eu vou ficar na escola e não vou ficar pobre. Agora... Agora, ex-diretor, nos apresente a estrutura da escola. Me sigam, pode vincar. E os papéis para assinar também, porque eu quero colocar minha assinatura ali. Achei muito esnobe, ex-diretor. Gente, eu sou rica aqui, eu sou rica, você acredita nisso? Você é legal! Meu Deus! Oi, Mika, a gente não se apresentou bem, né? É... Eu sou a Liza. Nossa, muito bom. É... Obrigada. Calma aí, meu filho. E o papo lá de... Ai, tomara que seja esposo. Ah, tá esperando. Eu não sei o que você tá falando. Desolve o meu vestido. É, deixa eu falar, é... Obrigada. Nossa, você é rica, né, amiga? Eu sempre gostei muito de você. Só falta! Tava acontecendo a maior coisa horrível na minha vida e você gravando! Não, eu... Ainda bem que eu sempre gostei da Liza, tá vendo? Eu não tava com a bateria, amiga. Que isso? Jesus Cristo. Não precisam ser falsos também. Eu sei que ninguém é que gostava dela, mas eu tava gostando de você, sabe? Ah, vocês todos são muito... Eu falo desculpas, 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 desculpas. Eu só me ameaçou, eu falo mesmo. O quê? Eu já me acei coisa inibana, eu tá louco? Eu não creio. Tá bom, não acredito nela, eu sou mentirosa. Mas falando sério, Liza, é... Ai, meu Deus, que difícil. Obrigada por não ter deixado me expulsar, tá? Tá bom, e de nada. E desculpa por ter brigado com você, é que... Ai, eu sei lá, aconteceu tanta coisa e eu tava estressada. Mas isso foi mais um momento raro dela pedir desculpas. Bom, você pode ficar com esse vestidinho feio aí, eu não ligo não. Agora eu não preciso mais desse vestido. Eu posso comprar um... Eu gostaria muito de te pedir desculpas, mas como o meu ego não deixa, eu quero comprar suas desculpas aqui, toma. Comprar desculpas? Eu não preciso mais do dinheiro, nem de doações. Ela já mudou, ela já mudou. Ela já mudou, ela já mudou. Não, é porque você não sabe o que eu passei aqui, você não sabe o que eu passei com esse estrelinho. Amiga, mas eu fiquei pobre por cinco minutos, você não tá entendendo qual foi o meu... Agora que você tá cheio de dinheiro, você pode comer a carne de ouro, vamos lá, vou te apresentar. Carne de ouro? O Saulo, ele comprou a minha amizade, por isso que eu não falei com você, foi isso tudo. Eu tive que trabalhar no McDonald's. Ah, gente, olha só, eu acho que isso aqui de todos, o Gui foi o único que reconheceu, porque... Na verdade, ele só ficou legal comigo porque eu descobri que ele tava pobre. Mentira, que absurdo, eu vi que ele... Vocês sabiam que o Gui já trabalhou no McDonald's, agora eu posso falar. Sim, eu filmei. Você filmou? Eu não sabia. Eu não sabia. Ô, Lays, você devia conversar com seu pai pra pra mim ir comer isso aqui dentro. Ai, eu também acho. Ah, então eu quero um hambúrguer, faz pra mim. Amiga. Eu vou te dar um hambúrguer. Amiga, né? O seu e o pôr. Tá, gente, olha só, eu desculpo vocês, tá tudo certo e... É isso. Vamos tomar um jatinho, amiga. Se você for viajar um dia, me chama, tal. Não vai isso não, Rafa, que é pobre. Criagem de garotas. Ó, eu acho que isso aqui pede uma comemoração, entendeu, pra poder criar nossa amizade. Vamos todo mundo pro restaurante mais caro da cidade, que é a nossa carne de ouro. Na conta da Laysa. Vambora, não, 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 esse aí me com minha conta. Ela com a conta do Saulo. Eu não tô com ela. Eu tô sendo a pessoa diferente. Ah, é verdade, eu falei, deixa eu te chamar o Robert no meu celular. O Robert, a gente vai de carro? Eu não tenho carro ainda. Ah, jatinho, meu jatinho já tá chegando. Tô virando o que eu mais temi, eu tô pedindo pros outros pagarem. Pois é, é a primeira vez que alguém vai pagar coisa pra mim. O Robert vai demorar a chegar. Ele trabalhou no McDonald's, tá um pouquinho de perto aqui, a vida de fora. É meu irmão. Meu irmão. Tá bem atrasada, meu Deus, olha isso, olha a hora. Deixa eu ver se o Estão tá ali. Ai, ele já tá ali. Ai, tá, eu vou lá. É hoje, hoje é o dia. Ah, vai ser muito bom. Eu tô empolgado, cara. Pode deixar. Uhum. O que ele tá falando, será? É... Sim, sim, tá tudo bem. Tá tudo ok. Tá tudo certo. Oi, Estãozinho. Tudo bem? Uhum. Você tá tão lindo. Oi, você tá... Tá linda também. Mas por que você tá com a sua cara? Parece que você não gostou. Nada, nada, nada. Não, na verdade você tá linda, desculpa. Ah, tá, obrigada. Porque você fez uma cara, sabe? Parecia que você não tinha gostado. Não, não. Você tá... Tá linda, tá perfeita. Ai, obrigada. É... Ai, eu adorei. O dia de hoje tá tão lindo, né? Sim, sim. O seu tá meio rosa. E olha só. Esse daqui é o restaurante do meu pai. Achou bonito. Nossa, que chique. Gifas. É tipo um apelido? É, tipo um apelido. Ah, sério? Todo mundo gosta dos gifas. Ah, eu gosto dos gifas comer. É bem mais fácil falar girafa. É muito grande girafa. Ah, é verdade. Nossa, que chique que é isso daqui. Olha isso que lindo. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Presta atenção. Eu queria te contar uma coisa hoje. Contar uma coisa? É, deixa a mensagem. Ah, mas... Bom dia. O quê? Fizeram reserva? Peraí, eu não te conheço de algum lugar, cara. O que você tá fazendo aqui? Fizeram reserva. Oh, tem alguém me ligando. Eu já volto rapidão. Tá bom. Fizeram reserva? Reserva? É o pai dele, é o dono desse restaurante. O que você tá fazendo aqui? Ah, vocês é que estão programados para vir na hora que o restaurante foi fechado para vocês? Mas não é possível. Sim, sim. É, deixa eu ver aqui. Eu sou o filho do dono, então eu acho que... É, ele é o filho do dono. É... É... Gifas e... Lais. Não, é Stan. O nome é Stan. Me acompanha. Gifas é seu apelido? É... Não, não é Gifas. Não, não liga pra ele. Me acompanha, por favor. Ele deve ser só um garçom novo do seu pai, né? Eu nunca vi esse cara aqui. Ele é bem experiente. Ele é bem experiente. Se assentem-se, tá. Se assentem-se aqui. Se assentem-se aqui. Fiquem confortáveis. Aham, você pode trazer o cardápio pra gente? A gente tem um feedback na saída. Feedback? Não, tá tudo certo. A gente vai ver o cardápio aqui, tá bom? Depois a gente... Eu não entreguei o cardápio. Ah, você vai entregar o cardápio? Pode entregar, então eu quero ver. Vou lá pegar. Ah, tá bom. Tchau, tchau, viu? Engraçado, né? Geralmente todos os... Olha, o pôr-do-sol, né, Stan? A gente vai jantar o pôr-do-sol. Que lindo, né? É, a gente vai jantar o pôr-do-sol. Muito incrível. É... Mas você tá incomodado com alguma coisa? É, sim. É que eu tô muito nervoso, não consigo sentar. Ah, você tá conseguindo sentar? O cardápio. Eu não sei se será comando ou cardápio, na verdade. Ah, era o... Nossa. Tá. Isso, esse aqui é o menino. Nossa, é... Tá bom, né? É meio pobre, né? É... Não, na verdade não. É, eu vou nem metir esse cara. Ah, eu acho que é bom, sabe? Ele nem deve precisar tanto desse emprego, né? Ah, mas olha... É... Ah, eu vou querer... Não sei, eu acho que tem um lanche da casa. Não vou pedir lanche, não vou pedir comida. Ah, eu queria um bife e a parmigiano. Escolheram o pedido? Eu vou querer o mesmo de sempre, que toda vez eu compro. Eu... Peraí. É, mas... Não é assim que funciona nesse lugar esquisito. Eu vou querer o mesmo da casa, que eu sempre peço. Ah, ela... Ela vai apresentar o pedido, quer dizer, vai pegar o pedido pra você. Ah, tá... Eu vim saber o que vocês querem. O que você tá fazendo aqui? Ah? É... Eu vou querer o mesmo de sempre, o da casa, que eu sempre peço. Ah, o mesmo de sempre. Aham. Ok, como é que é? Eu vou querer o bife e a parmigiano, por favor. Claro! Um segundinho, o chefe já vai preparar, tá bom? Tem um chefe de alta qualidade nesse lugar. Aham, tem sim. Tem sim. Alta qualidade, bem altos mesmo. Aham. Você... Pode mandar uma pergunta? É claro, claro que pode. Você... Parece que é bem íntimo deles. Ah, íntimo deles? Não, é porque eu tô tentando fazer amizade, né? Ah, tudo bem. Porque é o restaurante do seu pai e tudo mais. Ah, inclusive eu mostrei a foto sua pro meu pai. Você mostrou minha foto pro seu pai? É. O que que ele falou? É, ele falou que você é muito bonita. Ai, para ver com vergonha. É, eu preciso te contar uma coisa, sabe? O que? Eu não te chamei aqui pra esse restaurante do meu pai, assim, só pra gente comer, entendeu? Tem uma coisa programada. Sério? É. O que que é? É que eu queria te falar que eu... Eu... Cheguei. O que que é isso? É... É o que vocês pediram, né? Sushi? Esse é pra mim. Você pede sushi? É, eu gosto muito de sushi. Você gosta de sushi? Não, não gosto. Odeio sushi. Eu vou querer outra coisa. Ah... Não, mas era bife a... É, eu pedi bife e eu não pedi sushi. Ah, eu posso falar com o chefe, por favor? Hoje esgotou e só tem sushi. Tô tão brava. É. Estou sem só um minuto, tá bom? Eu vou lá falar com o chefe e vou resolver isso. Vai lá. Você tá muito linda. Isso não é possível. Me acabou. Eu vi você entrando. Volta aqui. Você precisa preparar alguma coisa. Ele tá peluca. Eu tô colocando aquela geladeira. Eu tô colocando aquela geladeira. Não. Quando eu trabalhei no McDonald's, eu falava, eu sou inútil, me dá um hambúrgui. Eles me davam hambúrgui. O que que vocês estão fazendo aqui? Eu esquentei essa carne no microondas. Quando você falava inútil, como que eles eram assim? O que vocês estão fazendo aqui? Olha, tem bife, tem... O que vocês estão fazendo aqui? É, esquentei no microondas esse bife aí. Tava gelado ali, congelado. No microondas? Ué? Como é que você ia ter a comida? Meu Deus do céu. Vocês estão estragando o meu encontro com estão. O que que vocês estão fazendo aqui? Ai, nem devia ter esse encontro. Pra mim, tinha que ser um desastre. É. Vocês estão aqui só de curioso? Não, a gente tá precisando de dinheiro. Nossa. Precisando dinheiro de novo? É, a gente tá passando tanto aperto, né, Mika? Nossa. É, muito aperto. Ai, preciso. Nosso pai gastou tudo na vaquinha. Ah, é mesmo? E aí, vocês estão trabalhando no restaurante do pai do Stan? Pois é. Gifas, a melhor estratégia. É, a gente tá tão necessitado. Necessitado é nesse nível. Vocês não... Ai, ó. Gente, eu tô tentando. Porque o bife ficou em pedaço. Ficou bom? Meu Deus. O que que você fez com isso? Tá meio rosado. Espera, por que que vocês entregaram sushi? Vocês sabem que eu não... É que tava gelado e pronto. Era a única coisa que tinha pronto. Olha só, tem várias coisas prontas aqui. Mas isso aqui é porque a gente tá tacando tudo no... No micro-ondas. No micro-ondas. No micro-ondas, né? Meu Deus do céu. Quando eu fui te entregar, não tinha nem isso. Não tinha nada. Eu virei aqui. Eu entreguei gelado sushi. Gente, por favor. Olha só, tá. Vocês tão precisando muito desse dinheiro, né? Não é. Não estraguei o encontro com o Stan, por favor. Claro que não. A gente vai levar o bife agora. Toda sorte muda aí. Eu vou pegar aqui, ó. Prontinho. Meu Deus, tá bom. Mas não tá frio isso aí, não? Não, esquentado, esquentado. Ah, é, é. Olha, vocês não me conhecem. Não deixa ele saber que é vocês. Na dúvida... Na dúvida, steak de tartar. Tranquilo. Meu Deus do céu, credo. Carne crua, eu vou pegar o salmonela e eu vou ficar doente. Vocês vão ver. Carinha não, filho. Carne de porco. Ai, tá bom. É bom. Oi, Stan, voltei. É... Tá tudo bem? É... Tá tudo ok. É... Aconteceu alguma coisa? Você tá com uma cara meio sei lá, sabe? É que eu tava mandando mensagem pro meu pai. DING DING! Ah, ele falou o quê? Ah, nada. Ah, viu? Resolviu o problema. É assim que... DING DING! É assim que quando tá pronto esse restaurante assim. É, qual que é seu nome, moço? Quê? Qual que é seu nome? É, meu filho. Inventa o nome. Paga de um jeito que eu falo. Você não tá no encontro, pai? Vai caçar o serviço, cadê? Nossa... Que garçom educado esse seu, né? Nem menti ele. É, o ice bomb, deixa eu ver se pelo menos tá gostoso isso aqui, né? É, deixa eu... Nossa, mas... Pera... É que a... É que a... Ela ia entregar a outra. Tá por mais curioso que isso aqui foi... Eu entreguei os dois sem queijo. Nossa, tá parecendo uma sola de sapato isso daqui. Nossa, parece que foi requentado no condos. Ah... Sério? Meu Deus. Aham... É steak tartar. Que que é isso? É cru. Cru? Mas a gente não tem isso no menu. Eu vou reclamar com o chefe. É... É, vai lá reclamar com o chefe. Que absurdo. Tem algum coitinho errado nesse restaurante? Peço mil desculpas. É... O chefe tá louco. Você devia demitir ele. Se você fala que eu vou demitir. É, tá bom. Tá bom, pode deixar. Aham. É... Ok, tá. Isso é mesmo o restaurante do seu pai, sabe? Sim, meu. Parece que você tá tão perdido aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. O restaurante do meu pai é que eu nunca vi esse cara e aquela moça aqui. É, mas eu acho que... E também, eu nunca comi aquilo aqui. Ah, você... Como pedido de desculpa, a gente trouxe o chefe da... Ah, o carro da casa. Café? Carro da casa? Café? Café? Você me trouxe café? O restaurante... Pera, pera. O restaurante, ele é cinco estrelas e você me trouxe café, moço. Cinco estrelas? O quê? Sim, é cinco estrelas. Ah, é. Isso mesmo. A gente presta por uma das estrelas. Eu não sei quem é você. É, ele é seu chefe, viu? Você não devia falar assim com ele. Desculpa, chefinho. É, chefinho. Traz alguma coisa. Eu preciso falar com ela sós. Traz a melhor coisa que tem hoje. Tá bom. Aqui não é praça. Meu Deus, não deve ter nada de bom. Olha só, eu confio no seu poder. É que, sei lá, esse deve ser estagiário, né? Deve ser isso. Agora sim, Caim, que tá sós. Eu posso falar com você. Finalmente, sim. Sim. Olha, eu queria dizer que você... Tinha uma coisa pra te contar, né? Ah, tá. É que eu queria dizer que você tá muito bonita com essa roupa, sabe? Esse terno tá incrível. Cara, eu vou ficar com vergonha você falando que eu tô bonita assim. Ah, mas você tá. Não, você que tá bonita. Ah, você. Para. Para, você que tá. Eu acho que... É... Tá, nos dois estados. Coragem, coragem. É, o que você tinha pra falar? Ah, eu tenho te contar uma coisa. Aham. É, só que eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Tá bom. É uma coisa muito especial, tá bom? Tá bom. Tá, pode te falar o que que é, então. É, eles são tão brilhantes assim mesmo? É, brilhantes? É, são. Quando eu olho pra você, sim. É, eles são tão lindos. É, tá, tá, tá. Eu tenho uma coisa pra te falar. É, antes que alguém apareça... Cheguei, cheguei. Oi, me desculpa, mas... Mas não é possível. Possível. Aqui, ó. Essa vai ser a... Que que é isso? Mica, isso é macarrão. A gente não pediu macarrão. Isso aqui é miojo. Mica. Chega. Mica, vai embora você. Então tá ótimo. Pera, 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 pera. Você disse Mica? Peixe. Você tá trazendo card... Você tá trazendo da... Da cozinha? Não, mas você não tinha que entrar daqui. Mica. Mica não é a sua amiga da escola. Ah, acabou tudo. Que meia. É, a Mica é o quê? Ah, esses são os seus amigos? Então vocês estão fazendo o quê no restaurante do meu pai? Não, a gente não conhece ninguém aqui. É, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não sabia que vocês estavam fazendo aqui. Vocês estão estragando nosso encontro. É. Ah, eu não ia vir nessa espeluca mesmo, não? É. Ok, então... Eu quero que você vá embora daqui. Se não, eu vou ligar pra polícia. Estão, calma. Olha pra mim. Ah... Isso. Mica, você estragou meu encontro! Não, você fala! Eu tava quase falando, Laysa! Vai. Falando o quê? É, falando o quê? O que você tava quase falando? Você falou que era muito importante pra você porque... Por quê? Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Ai, meu Deus do céu. Mas você falou! Tô, 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 tô... É, vocês podem sair? Ele tá gaguejando, que bonitinho! Ele gagueja aí. Cara, ele vai ficar com vergonha. É, e aí ele parou. Completa a frase, vai, gente. Quer saber? Tá bom, chega. Olha só, vocês já estão falando demais, tá? Diz na hora que ele quiser falar. Se quiser a escada pra poder alcançar... Eu acho que ele ficou bravo. Não, que preocupação. Você ficou bravo, mas não. Não, tá tudo bem. A gente já entendeu ele super. Eu acho que ele tá. Atendeu bem. Você me trouxe uma campanha. Você trouxe tudo errado, amiga. Ai, tá bom, não quero levar senão maquiagem. Mas é comida. Você pegou o peixe da cozinha do... O chefe. Ó, cheiro de sardinha. Ai, tá bom, ó. Pedido de desculpas. Eu achei isso aqui lá no fundo de um armário. Tá um mofinho aqui, mas acho que tá bom. Meu Deus do céu. Essa é a rosqueda do empregador. Tá bom, tá decidido. Tá, tá mochada, mas... Tá, gente, olha só. Muito obrigada pela ajuda de vocês, tá bom. Pode ir embora, pode ir embora. Obrigada, por nada. Obrigada pela desajuda, viu. Vai embora. Não, é só pra eles saírem. Sem o pagamento. Vocês vão tratar eles assim também. Pagamento? Pagamento? A gente tá trabalhando. Olha. Vocês têm pagamento, vocês são ricos. É, exatamente. Vocês são milionários. Por que vocês querem pagar mesmo? Eu tenho que cuidar da vida dos outros. Vai embora. Tchau, vai embora. Tudo errado isso aqui. Junto no dia que eu ia pedir você em namoro, eles ficam atrapalhando os outros. Olha só isso. Estava tudo perfeito. Estão, o que você ia falar? Eu ia pegar uma selinha e pegar um boquete rosa e pegar um monte de coisa. O que foi? O que você acabou de falar? É, eu falei que ia pedir você em namoro. O que? Você ia me pedir em namoro? Sério? É, tá. Você quer namorar comigo? É claro que eu quero. Sim, sim, sim. Pera, 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 pera. Você aceitou? É, é claro que eu aceitei. É, eu aceitei por que eu... É, mas não é possível. Tá bom, Mika, grava isso. Eu já gravei, já gravei desde aqui. Tirei uma foto. Sério? Eu vou imprimir essa foto para eu poder postar no grupo de garotos e falar maiores Eu vou acabar com ela. Não é possível. Eu estava super feliz. Ela é sua melhor amiga mesmo? Assim, ela não é minha melhor amiga porque a gente se conheceu na escola, sabe? Ela é bem gostosa que eu. Oi, oi, oi. Você tinha as outras opções. Mas você quer mesmo? Outras opções? Olha, eu já falei pra você quer a porta. Olha, eu não tinha muitas opções, tá? A porta do restaurante fica por aqui, ó. Eu apresenta a porta do restaurante. Vem cá a porta. Olha a porta do restaurante aqui, olha. Presta atenção, a porta do restaurante. Prazer. Embora. E tá esperando. Esportes bem legal. Embora. Esportes. Sua amiga. Tá bom, então agora a gente tá namorando, né? É, a gente tá namorando. A gente já deu um beijo. Tem certeza? É. É porque vai aquela pessoa que eu tô trabalhando aqui, né? Ah, entendi. Tá bom. Olha pra lá. Tá bom. O que é? Ah, você me deu um beijo. É. Não, vamos embora aqui. Vamos embora. Ai, então, muito obrigada. Eu adorei essa surpresa. É. Por mais que eles tentaram acabar com tudo, sabe? Porque eles são muito curiosos. Nosso encontro foi ótimo. Tirando a parte que a gente comeu nada, né? Ah. Você vai sair de novo comigo? Dessa vez a gente vai pra um restaurante novo. Pode ser. Dessa vez eu vou pro restaurante que não seja do meu pai. E você não precisa falar que é o restaurante que a gente vai, sabe? Porque sua amiga pode vir, sua amiga pode vir. Ah, é verdade. E eles vão ficar cuidando da gente e isso não é nada legal. Uhum. É, eu também acho. Eu vou separar o restaurante mais caro da cidade, tá? Ai, tá bom. Muito obrigada. É, deixa eu só fazer uma coisa. Ó, já que vocês estão passando fome e tal, pega minha carteira aí. Que agora eu sou rica, né? Que isso? É, ué, tô dando dinheiro pra vocês. Vocês estão pegando aqui no pagamento? Nossa, tem mil reais aqui. Estou milionário. Uhul. Tá rico. Mil reais. Vou até tirar de presente. Ai, obrigada, viu? Tava precisando. Era pra amiga. Caso você... Caso você precise, ó, toma a câmera. Aham, pai. Pode. Tá bom. Tchau, gente. Ai, não acredito que eu tô namorando com alguém. Pode deixar, pai. Expulsa essas duas pessoas. Eu acho que o pessoal gostou que agora eu e o Stan tá namorando oficialmente, né? Porque... O que que é isso? Muito dinheiro. Nossa, essa vez a gente ganhou um... Que? A gente ficou muito rico. Novo casal? Da onde que... Mas até porque eu não via dinheiro de verdade. Eu só via... Rapaz, olha essas asotas. O que que tá acontecendo? Ai, Gui, eu ganhei tanto dinheiro. Olha só. O que que tá acontecendo? Por que que tem foto minha e do Stan por toda a escola? Ah, você quer dinheiro? Toma. Não, eu não preciso mais de dinheiro. Opa. O que que foi? Vai com calma com isso aí. Vai com calma com esse monte de dinheiro. Ah, eu não vi que era você. Olha lá, Isa. Oi, Gui. Eu achei que era uma garota qualquer. É, nossa. Você viu essa foto aqui que tá espalhada pela escola? De nada. De nada? O que? Não, é. Sabe o que que aconteceu? O Gui, ele ficou com a câmera e eu preparei a iluminação. Você nem tava no restaurante. Será que a balada me trouxe? Como que você pegou essa foto se você nem tava no restaurante? Ué, a câmera diz um 360 milímetros. Não é não, Gui? Gui? Não, não, não. É por causa que... A minha cúmplice era amiga. Só que ela falou, não, que eu não posso espalhar, porque isso é indecente. Que eu não sei o que daí. A indecência aqui, ó. Não acredito. Vocês venderam essa foto e lucraram em cima disso? Lógico, meu pai vai ficar orgulhoso de mim. Eu agora sou empreendedor. Eu não vivo do dinheiro dele. Eu faço meu próprio. Ah, tá. Mas é a minha cara que tá aqui. Não era pra ser desse jeito. Você devia estar agradecida. Vai, Isa. Agradecida. Olha isso aqui. O que? É, nada. É olhar o quê? Não, não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha só, vocês não podem fazer isso. É muito dinheiro, Lays. É muito dinheiro. Por quê? É... Por quê? Vocês fecharam a pública, então não é privada, né? Não, não foi a pública. O Stan fechou o restaurante só pra gente. Quem disse? Quem disse? Os empregados não estavam lá pra ter... Você mesmo disse quando a gente chegou. Você... Ah, aquele empregado? Então, ele desapareceu da parte da terra, acredita? Ah, entendi. E agora, vocês estão cheios de dinheiro e... Ai, vamos comprar um iate. Com tanta nossa foto. Ai, iate. Eu vou comprar um cruzeiro. Um cruzeiro? Então eu quero comprar dois. Vocês venderam a quantos reais essas fotos? O quê? Ah, a 5 mil. Eu preciso te dizer? Aqui, ó. A escola de rico. Meu Deus. Foi 100 mil pra cada pessoa. É. Meu Deus, então é por isso. O que que eu ia comprar era 200 mil. A gente tá cheio da grana agora. Olha isso! Eu tô com, tipo, quase 200 mil seguidores. Eu vou ter que falar com o meu contador agora. É tudo isso por conta de uma foto de casal? Ah, mas você tem que agradecer a gente. Vai, vai, vai. A gente tá cheio dos seguidores. A gente vai ganhar dinheiro também. Eu não tô ganhando dinheiro com nada nisso. Você tinha um grande problema, Laysa. Você era pobre, mas na verdade era rica e não tinha uma classe de rica. Então, agora você está nos holofotes. Agora sim. Você é uma milionária concretizada. Mas eu não tô vendo vantagem nenhuma porque você tá vendendo a minha imagem, Gui. Olha, eu vou te explicar claramente pra você entender. Eu... A vantagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não tô vendo nenhum dinheiro na minha conta com essa história de vocês aí. Você... Ó, eu passei por tanta coisa, né? Então eu não quero que você passe por nada disso. Então você tem que aprender a dar valor nisso aqui. Você era pobre, só que na verdade era rica. Isso não dá status. Isso não é legal. Agora você tem status. Pode ser uma rede de fast food, mas pelo menos a cobraiada você compra lá. A sua rede de fast food é um restaurante. Não era não? De classe? É. Média. Ah, classe média. Ó, Gui, eu achei bem bonito o restaurante. Ah, você tá falando daquela comida de pobre, né? X-Ratão. É, mas... Eu acho interessante, sabe por quê? Saulo, você nem viu o restaurante dele. Você não pode falar. Saulo, ó. A business X-Ratão. Para pra pensar. Agora que a gente é empresário também. O que é isso? Se você trabalha com os ricos, tem pouco rico. Agora se você trabalha com os pobres, tem muito mais pobre. Então você ganha mais dinheiro. É, então... Então isso quer dizer que agora que eu tenho um namorado rico e eu sou rica, isso vai me deixar muito mais famosa, no caso. Será que deu seu Instagram? Pode deixar muito mais rico, porque a águia anda com águia. É, eu olhei aqui, eu tô cheio de seguidores. Qual que é a roupa mesmo? Laísa Gardini. Você não me seguia? Não, não. É só pra... Hablar. Só sei que tem o melhor pra cima. Ó, o melhor pra cima. Gente, quem não seguiu que eu acho que é difícil? Olha lá. Insisto que ela tava gravando o quê? Ah, é isso mesmo. Ela tá aqui, ela chegou. Ai, não é possível. Eu quero saber. O que que eu estou a falar quando ele ver isso? Ele vai achar que é culpa minha. Nós somos a assessoria dela agora. A assessoria? É o empresário. Ah, não. Então eu quero uma parte, porque é a minha imagem que vocês estão usando. Não, não tá no contrato isso aí. Mas que contrato que eu não tô sabendo? Ah, ninguém mandou milharesas pequenininhas. Contrato nosso agora é 99% pra gente e 1% pra gente. Olha que chegou. Ai, meu Deus. Oi, festa de menina. Você viu as notícias? Festa de menina. Então, eu tenho uma coisa pra te contar que eu acho que você não deve ter visto. Ai, você acha que eu não vi não? Tem mais de DMs. Tem mais de 100 DMs aqui no meu... De nada. Olha, eu fui culpa do Gui e do Saulo. Eles venderam a nossa foto. E essas fotos... Isso, é um agradecimento que eu mereço. Eu nem tenho essa foto no celular. Sim, e vocês estão vendendo. Ah, porque eu te mando? Eu tenho... No contrato você tem que se referir a gente como seus empresários. Eu tenho um PDF. Eles estão vendendo a nossa imagem. Ah, eu entendi. Peraí. Eu acho que até que é uma boa ideia, porque agora a gente tá famoso. Ah, famoso? Eu ganhei bastante signora assim, sabe? É, eu tô me sentindo bem famosa. Tá todo mundo me gravando e tudo mais. Então assim, a gente vende essas fotos aí, e aí você fica com o seguidor e fica com isso aqui, ó. Ah, entendi. Isso aqui é. Eu tinha recebido DM da Glorub, mas eu não sei se vai vir. Da Glorub. O quê? Nunca ouvi falar da Glorub. Ah, você quer dizer que eu vou ter um programa na TV agora? Meu Deus, eu tô muito famosa. Não, eu sento algo que tá achando que é a hora da live agora. Eu quero metade do dinheiro, viu? Nem eu tô recebendo dinheiro por isso. Eu quero dinheiro, vocês estão usando a minha imagem. Ah, eu não tô recebendo dinheiro por isso. Ah, isso tem que ter um pé derrapado mesmo. Não, mas você tá jogando dinheiro, tá... Toma pra você, ó, pega lá. Não, Estão, você vai se reparciar isso. Você é filho de um novo de restaurante. Eu falei que ele não tem classe. Ah, esse povo perde os molos. Olha, já que a gente é seu empresário, você tem que melhorar um pouquinho esse porte seu. Vamos combinar que xadrez é uma móvel de 1822. Ah, eu acho bonito. Eu achei festa julina isso, a falta pintar o bigodinho. Tudo bem que ela tá em julho, então festa julina. Vambora, junho, junina. Junho. Ah, faltou o coração na bundinha aqui, né? Igual a calça jeans. É, não, faltou o coração na bundinha, pintar o bigode, botar o chapadinho. Ah, que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Alô, é muito, é muito prazer. Meu Deus! Meu Deus! Eu não falo italiano, o que passa? Eu não falo italiano, cara feia pra minha fome. Olá! Você quer falar comigo? É. É. Me diga, eu preciso gostar da minha televisão. Com comida? Televisão? Não, mas eu não tô falando com elas. Você tem que onde você veio. Eu quero saber tudo sobre a senhora. É. Senhora? Eu sou a Liza, eu acho. Nossa, mas até rebaixou o nível. Mas eu acho que eu sou a Liza e eu tô namorando o Stan. Olha pra dentro. Ai, tô com vergonha. Não enquadra no meu irmão, não. Só usa o nome. Peraí, 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 peraí. Você namora com o Caipira? A B-Roster daqui da... É Caipira. O repórter, ele que é o Minha Olhari que eu coloquei nas notícias do repórter. Ah, ah, mas você é verdade! Eu sou o Caipira. Qual que é seu nome? C.M.B. Me indique emissora tu é. Eu vim lá de outro país, você não conhece emissora, de outro país. É C.M.B. Qual que é o nome? C.M.B. Grava nós dois, somos um casal. Sim, 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 sim. Tem duas estátuas na minha frente, por favor. Mas tu sabe quadrar. Lembrei de onde que é esse cara? Nós somos os dois famosos que tem aí nessa foto. Ele é da Shanghai News. É, somos um casal. Eu sou um milionário e ela também é um milionário. Mais um minuto, por favor, potequito. O que é? Esses aqui são... Pera aí, continua gravando, continua gravando. Ai, meu filho, continua fã. Foi o primeiro vestido que eu... Ai, para com isso! Que é isso? Uau! Sai! Ele é profissional. Ele é profissional. Rapaz! Agora ele estará em frente, é que eu adicione. É só pra dele também, pelo amor de Deus. Vamos! Passa dele aqui também. Não, não tem... Gente, eu tô muito linda, meu Deus! Ó, pode continuar gravando, gravando. Nossa, agora sim, eu pareci um bom favorito. Agora eu posso terminar o meu trabalho. Eu quero falar que tem dois mordomos. O da direita e o da esquerda. Mordomos. Mordomos? Quem quer mordomos? Espera aí, tira uma foto bem essa, que não vai ficar mais bonita. A gente não é mordomos. Opa! Tira foto da gente. Tira foto da gente. Mão, obrigado. Ai, que incrível. Obrigada, Médio. Vai, que legal. Porque fica pro presente. Pode ficar à vontade. Ó, sério? Nossa, eu adorei. O Caipir. Ele não é... Eu sou realmente a gente pra Caipir. Eu vou pegar uma coisinha pra comer. Que coisa de me chamar? Meu nome... Ele pega dinheiro, você sai voando. Você quer mais alguma prova? Francesco... Francesco? Minha número é Francesco. Ele vai lá. Francesco, tá bom, tá bom. Gente, agora eu sou famosa mesmo. Ai, brinqueada aqui, brinqueada! Nossa, vocês são os melhores domingos que eu poderia ter. Finalmente ganhei o crédito. Agradecendo as pessoas que estão dizendo assim... Finalmente. Olha o vestido que eu ganhei. Você acha que eu vou reclamar? Eu acredito muito que você deveria... Eu sou incrível. Ficar na sua imagem, assim, sabe? E aí, tipo assim, você não... Ajudar, né? No estilinho aí do nosso... Ô, Vivinho. Você tá achando mesmo que isso tem fins lucrativos? Nunca que eu tive a lucrar. Nunca tiveram, né? Nunca que eu tive a lucrar sobre isso. Vízia, mas se vocês fossem mudar alguma coisa do episódio, o que que seria? Tudo. Nossa, tudo. Mudar a cor do cabelo, a cor da calça... Ó, de 0 a 10 eu dou nota 9. Olha, vocês dois tem a mesma roupa. É igual a roupa de potência. Ué, é caro. É a coisa mais cara que pode ser comprada com dinheiro mesmo. Olha só, isso é legal. E aí, eu mesmo. Pois é, né? O resto. Pois é, né? Pois é, eu acho que vou cortar você na reportagem. Ah, não tem problema não. Eu sempre sou esclachado, sabe o que acontece? Ah, tadinho. Eu gosto de você assim mesmo. Falar aquele depois dos créditos mesmo, entendi. Mas eu gosto de você assim. Não tem jeito, sempre é esclachado em todos os vídeos, não tem como não. Olha só, eu vou partindo. Ah, tá bom. Tchau, você gostou da minha roupa nova? Gostei, ficou linda, viu? Nossa, eu acho que ele não gostou. Chapa. Cheiro de chapa. Chapa. Sabe? É, quando o Chapiro... É que você conhece bem, né, o McDonald's. Olha lá... Eu acho que quando você quiser, eu posso te ajudar, tipo assim, a dar mais ou menos uma dica. Mas olha rapidinho, tá? Olha muito tempo, não. Essa roupinha aqui é só. Olha muito tempo, não. Olha muito tempo, não. Deixa o velo de novo. Não, não, não. Deixa o vejo. Não, tem que ser a densidade, porque eu tenho que comprar uma laranja pra ele. Deixa eu ver. Então, ele... Não, tem que olhar rápido. Mas Adunção, o Lugo não tem roxo? E aí? Pronto, assim, ó. Pronto, assim, ó. E agora? E aí? Agora tem jeito que ele tem que olhar rápido. Não, é... Tem que olhar rápido, entendeu? Tem que olhar rápido. Tem que memorizar o estilo que ele tem que colocar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, já ouvi. Deixa eu ver. Pelo amor de aqui, ó. Pronto. Ah, entendi. Mas ó, ele tem jeito de nada, ok? A gente lembra que a gente não lucrou nada sobre essa tipo de coisa. É, isso aí. Não, lucrar não é com a gente não, assim. Se você precisar de qualquer coisa, a sua assessoria vai estar já fazendo tudo antes É, porque você já tava com o pé na falência, né? Você tava indo junto, então eu não preciso de lucrar mesmo. Difamação é crime. Ah, é, senhor Gui? Eu tenho uma foto tua aqui no McDonald's que acho que você vai gostar. Divulgue que eu te processo. Ai, voltou. Oi. Aqui, ó. Comprou uma dessa pra você, ó. Eu tô com o trigo, ó. Eu tô com o trigo na boca. Aqui, ó. Deixa eu ver, tio. Ah, deixa eu ver, tio. Ah, entendeu? 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 Entendi. Aqui, ó. A roupa é igual a sua? Estã, não se preocupe. Eu vou chamar o Francesco pra fazer uma renovação do seu guarda-roupa, um sucesso. Ah, o Francesco. O primeiro ele vai ser humildado, né? Porque aquele Francesco... Ah, eu acho que ele já foi embora, né? Ele já fez o suficiente. Ele deve ser seu parente, é bem parecido. É, você não gostou do seu guarda-roupa. É, você não gostou do seu guarda-roupa. Pode agitar um pouquinho. 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 Então, é o seguinte. Ó, vou fazer aqui, ó. Prontito, coloquei você na televisão. Ó, tá vendo? Vem no cantito, no cantito, no cantito. Colocou no quê? No Globo Rural? Não, não, não. Só que no cantito, no cantito. Ah, é daquele reality show Fazenda, não é verdade? Pode agitar um pouco. Pode agitar um pouco. Pode agitar um pouco. Pode agitar um pouco. Eu vou comprar uma Range Rover, de amor. Range Rover. Compre um marrom. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Eu quero fazer uma dica pra você, ó. Aqui, ó. Você precisa colocar essa roupa aqui, ó. Ah, essa aí? Essa aqui também é muito purista. Deixa eu ver. Um belo terno. É terno de casamento. Olha só, olha aqui na frente. Terno de casamento. Olha só aqui na frente, ó. O belo terno, moça. Deixa eu olhar aqui atrás aqui. Nada. É que vem com o tênis. Tá bom. Tá, vambora. Eu acho que a gente tem que renovar o seu guarda-roupa, né? Você já foi humilhado demais depois dessa aqui. Humilhado um pouco, né? Ai, parabéns. Muito bom. Evolução é que faz parte. Tchau, gente. Obrigada, viu? Ai, agora eu já estou famoso, então. Tchau, Lani. Tchau, Roberto. Eu gostei de ser famoso. Agora eu sou o cara que vai dar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.